Manish, o Cédric marcou mais golos ontem do que tu em toda a carreira na Premier League. Não sei se sabes isso. Eu me esteve a entrar a pé junto. Ele estava à espera desta. Demorou quase um ano para me tentar humilhar. Eu, enquanto o Cédric estava a falar, fui aqui ao iPad e fui ao 0-0 ver se isto era verdade. Isto é verdade. Não, mas é verdade. Portanto, podes-te dirigir ao Cédric, porque ele viveu uma sessão. Manish, aprendi contigo nos treinos, Manish. Eu ia dizer isto, eu ia dizer exatamente, não é por acaso, não foi por acaso.